Meu coração, meu universo A ar que eu respiro, minha razão de viver A minha vida, tudo o que eu preciso Meu pedaço do céu, meu infinito és tu Mas não, não dá pra continuar assim Mesmo essa morna toma conta de mim Baby, eu acho melhor tirar o pé Porque esse amor que eu sinto tem que ter um fim Confio a me abastar e deixar de te amar Até o dia que dizes que és minha Confio a esperar e esquecer de te amar Até o dia que eu for mesmo teu Isso doi o coração, quebra o meu coração Isso doi o coração, quebra o meu coração Me prendi nessa ilusão Agora perco a fé no amor Mesmo sabendo que tu estás prestes a se casar Eu não consigo evitar a vontade de te beijar Baby, não Não posso viver essa emoção Teu coração, quebra o meu coração Te pertença a outra alguém Baby, eu acho melhor tirar o pé Porque esse amor que eu sinto tem que ter um fim Confio a me abastar e te deixar de te amar Até o dia que dizes que és minha Confio a esperar e esquecer de te amar Até o dia que eu for mesmo teu Eu prefiro me afastar E deixar de te amar E deixar de te amar Eu prefiro esperar E esquecer de amar Eu prefiro esperar Eu prefiro esperar E deixar de te amar E deixar de te amar Eu prefiro me afastar E deixar de te amar Até o dia que dizes que és minha Tchau, tchau